Bom dia a todos, pessoal do Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Hoje é 19 de julho de 2017, vamos dar continuidade ao livro Recordações da Mediunidade pela médium Ivone do Amaral Pereira. E nós vamos mandar um abraço aos amigos do Facebook e os amigos do Youtube e nada de mais, nada de menos com os nossos amigos do coração do GE Francisco de Assis, que acompanham esse estudo já desde o início, né? Estamos sempre juntos. Um beijo a todos e sempre à disposição para trocarmos ideias, para discutirmos sobre os temas tratados, sobre qualquer coisa que vocês quiserem falar sobre o livro Recordações da Mediunidade, enfim. Enfim, tiremos todas as dúvidas que possamos ter, porque às vezes assim, conversando, né, Mara? Bom dia, Mara! A gente não consegue, vamos dizer assim, preencher todo o pensamento, a gente fica falho, faltou alguma coisinha. Vocês nos ajudam para isso. Desenvolvendo o raciocínio e um dando a mão ao outro, nós estudamos juntos, né? Então, vamos fazer a prece para começar o nosso trabalho de hoje. Pedindo a Deus, pedindo aos irmãos espirituais, os nossos protetores, os nossos fiéis escudeiros da proposta do Cristo que possam estar conosco, iluminando nossas casas, nossas famílias e os nossos propósitos. Que assim seja. Então, né, Mara? Nós estamos no capítulo, viu, gente? Sempre os complexos psíquicos e a Dona Ivone vai dar como continuação a ação do José Evangelista com o Pedrinho, não é? Sobre aquele intervento dele. Como foi que ele agiu? Por que que ele agiu daquela maneira? E antes que nós comecemos a falar do João Evangelista e do Pedrinho, da Dona Ivone, nós vamos continuar a leitura do livro. Vamos lá! Saí com ele, enlaçando-o pelos ombros e entregando-o ao novo amigo já no portão do jardim. Compreendendo a boa intenção do alvito supremo planeado pelo excelente José a fim de minorar as angústias do próximo, enquanto raciocinava, já despertando do transe. Ela, despertando do transe, estava ali, vamos dizer assim, raciocinando, pensando, elaborando, né? Por que daquelas ações? O bom José Evangelista será também profundo psicólogo, não obstante sua humilde condição de ex-escravo de raça africana. Ele sabe que até mesmo a entidade desencarnada, tal seja a inércia moral espiritual em que se encontre, se deixará convencer pela ideia do lucro financeiro, preocupação absolvente do gênero humano. Aqui tem duas coisas da gente notar. A primeira, quando ela fala da condição humilde do ex-escravo africano, querendo dizer o seguinte, que a raça africana não quer dizer exatamente por ter sido escravo ou negro, ou mesmo até índio ou qualquer outra raça que intelectualmente não tenha um desenvolvimento muito avançado perante os grandes estudiosos, não quer dizer que aquele espírito seja ainda na infância espiritual. Então, não é absolutamente um desmerecimento aquela experiência reencarnatória, mas uma observação. Porque sendo que nós reencarnamos sempre, até chegar ali na perfeição e não precisar mais reencarnar. nós reencarnamos e vestimos avatares diferentes e muitas vezes em processos de evolução é necessário vestir um corpo tal e situação tal. Então, quando ela faz essa colocação, ela não está exatamente desfazendo da raça africana, mas ela está só dando um exemplo de evolução. Ou seja, que nós vestimos vários corpos em várias sociedades e nos encontramos em vários contextos diferentes. Então, é por isso. A segunda coisa interessante é o dela dizer que o espírito se fez convencer da sua retirada por causa da soma do dinheiro. Mas é porque era no caso do Pedrinho, na circunstância do Pedrinho, que não serão todas as circunstâncias iguais. Porém, ela diz que é um motivo de preocupação para nós humanos, para nós ainda aqui na Terra, vestindo corpo de carne. Então, nesse tipo de questão é mesmo, foi fácil, entre aspas, convencê-lo. Na verdade, fácil não seria a palavra certa, porque teve o seu período, né, Mara, de convencimento, de despertar da consciência dele, de amolecer Pedrinho. De um jeitinho, de um jeitinho, assim, ao ponto de ele estar com abertura para receber essa ajuda e o consentimento da Dona Ivone. Porque ele tinha uma outra pessoa do lado que ele tinha uma respeitabilidade, que era a Dona Ivone, para confirmar aquilo ali para ele, né. Então, foi laços de construção. Foi construído aqueles laços de amizade, de respeito. Bom dia, Fabi. Bem-vinda. Entregue a entidades espirituais consagradas aos serviços de recuperação dos espíritos retardados no progresso. Pedrinho foi certamente encaminhado a planos de reajustamento à vida espiritual equivalentes aos hospitais terrenos, e ali melhor, esclarecido e confortado para uma reencarnação indispensável, visando a fase nova de progresso geral. E nunca mais obtive notícias dele. Todavia, não o esqueci jamais. E grande afeição uniu, desde então, o meu espírito ao dele, e é com o coração entenecido que registro estas recordações. Essa entidade poderia ter sido pessoa humilde e simples quando encarnada. Mas, a injustiça humana e o menosprezo da sociedade revoltaram-na profundamente, acendendo a chama do ódio no coração. Por isso mesmo, ou seja, porque odiou e tentou vingar-se, muito sofreu. Tolida pelas correntes de vibrações desarmoniosas, mas certamente, suas faltas foram levadas em conta da ignorância e da penúria em que se movimentou naquela fase da própria evolução. A Dona Ivone, exatamente, nunca dá um ponto sem nó. E como esses dois livros dela, Levação do Visível e Recordações da Média Unidade, ela estava sob o cuidado de Charles e de Dr. Biserra de Menezes, nós vemos esse desdobrar das questões com explicação clara, né? Por que que Pedrinho se encontrava assim? Por que que Pedrinho passou por aquilo ali? Então, ela diz, olha, ele foi socorrido, nós sabemos, no meu espírito, é fácil absorver esse conteúdo, né? E socorrido, e para ambientes reeducativos, de reajuste, hospitais. Com certeza, devagarzinho, ele ia entendendo a sua condição, desculpem. Ela frisa a questão da necessidade da reencarnação, porque a reencarnação é indispensável, a expressão que ela usa, e mais adiante, ela diz dele, através da vivência. Então, ele é um espírito milenar, reencarna naquela condição simples, tem aquela experiência ali, se revolta, e por causa do ser humano, né? Da maldade ali do homem ainda, também voltado para dentro de si mesmo, que olhou para o seu próprio umbigo, né? Que é o caso do italiano, que ela dizia, seu romano, que ele falou. Então, ele tentou vingar-se, acendeu a chama do ódio. E se nós formos escavando esse tipo de informação, nós vamos perceber, por exemplo, que entre ele e seu romano, não era uma coisa por um acaso, na verdade, né? É lógico que nós vimos o primeiro andar da questão, mas a gente não foi escavar fino e fundo, não foi até para trás, para descobrir, nessa corrente, nesse segmento, quem é que ficava aprontando com quem, né? Então, ele teve que passar por aquela experiência ali, humilde, pobrezinho e tal e tal, mas não resistindo à prova, tirando dele mesmo os seus próprios instintos de defesa, né? Então, ele acendeu o ódio, ele foi se vingar e aquilo causou, temporaneamente, aquele retardo ali no mundo espiritual. Retardo no sentido de ele parou, ficou estacionário, não aproveitando a oportunidade de estar na erraticidade logo depois de desencarnado, para o seu próprio progresso, construções, enfim. Então, ele ficou com a mente dele cristalizada. Por isso, o nome do capítulo, ser complexos psíquicos. Mas a Dona Ivone, quando fala disso, dessa coisa que o ser humano fez, aí ele trouxe, alimentou o ódio, o egoísmo, enfim, me faz lembrar a pergunta 917 do Livro dos Espíritos. E é fundamental que a gente pegue esse gancho, para que a gente possa entender. Essa pergunta, poucas perguntas dentro do Livro dos Espíritos tem uma assinatura. E essa tem a assinatura de Fenelon, que foi aquele grande educador, e Kardec, quando ainda não era Kardec, ou seja, não tinha entrado no Espiritismo, ele era até tradutor das obras de Fenelon para outras línguas, certo? Então, ele tinha até uma afinidade de simpatia com Fenelon, com o Espírito de Fenelon. E Kardec bota a resposta de Fenelon e assina, deixa a assinatura de Fenelon, depois ele explica a resposta de Fenelon. É muito interessante e eu convido vocês a mergulharem comigo nessa leitura. Pergunta 917, Kardec pergunta assim, qual o meio de destruir-se o egoísmo? E como resposta de Fenelon, Fenelon não dá uma resposta em si, dá para uma explicação. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la, suas leis, sua organização social, sua educação. Bom dia, dona Edna, bem-vinda. Então, olha, é difícil de extirpar o mais difícil é o egoísmo, porque a gente está muito sob influência da matéria. Então, a gente conclui que faz parte da evolução humana. Então, imagina você combater com um organismo social, com educação, que concorre para manter o homem ainda enraigado no próprio egoísmo, no egocentrismo de estar centralizado em si. Porque o egoísmo, se nós pararmos para observar, o egoísmo é uma grande vontade de estar no centro das atenções, de defender o seu próprio interesse, de defender a sua própria causa, de sobreviver a uma vida social, a uma vida afetiva dos seus próprios interesses. Então, a sociedade, ela contribui muito para calcar, vamos dizer, isso em nós, que não é dito que, sendo isso uma prova onde nós nos encontramos, né, o que concorre para, vamos dizer assim, é como se fosse, deixa eu encontrar uma analogia interessante, imaginem que nós estamos com duas mãos apoiadas em um muro empurrando, né, empurrando, e ao contrário é a sociedade, a circunstância, empurrando ao contrário. E a gente empurra para lá, evoluindo, querendo se libertar, sair, nem empurrando para cá, não tem uma brincadeira mais ou menos assim? Eu me esqueci, você empurrava assim, parecendo como se fosse, no Faustão tinha muito, né, vocês lembram, parecendo uns travesseirão assim, retangular, que ficava empurrando para lá e para cá, do outro lado, para cima da parede, né? É como se fosse assim, você quer mais as circunstâncias, e a tua força de vontade é que faz fazer... Meu Deus, desculpa. Gente, perdão. É a força de vontade é que faz cair, né? Esse muro, é tentar sobreviver. Então, Fênia não começa assim. Então, olha, a organização social, a educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real e não desfigurado das ficções alegóricas. Ele, Fênia, não sabia muito bem do que se tratava, porque ele, sendo repetidamente bispo, cardeal, enfim, ele conhecia muito bem a linguagem da Igreja Católica, por exemplo, né? Ele sabia disso. Alegoria da ideia do inferno, das punições, da eternidade das penas, que Kardec fala muito bem no seu inferno e trata sobre esse assunto. Bom dia, Fábio. E o que que acontece? Fênia não toca no assunto. Olha só, vamos lá. Quando nós compreendemos bem a vida futura, nós não fazemos muito foco ou expectativa sobre essa vida, porque você tem já uma visão a longo prazo, a longo prazo. E uma outra coisa que ele diz também é a predominância da vida moral. porque quando você não está mais sob o julgo da influência da matéria, o espírito domina a matéria, ou seja, a matéria não está mais influenciando o indivíduo ao ponto das suas escolhas serem estritamente ligadas à vida material. Ele usufrui da vida material, mas ele prioriza, ele se satisfaz, talvez seja a expressão melhor, com as sensações do espírito do que as sensações da matéria em si. Então, ele coloca a vida moral acima da vida material. Por exemplo, quando estávamos no rústico das nossas inteligências, nós, para sobrevivermos, tinham que matar uns aos outros, na caça, para se alimentar a pouca consideração com a vida humana, não era? Hoje em dia, nós temos outros recursos morais, e leis que existiam, por exemplo, antigamente, que puniam os homens por coisas materiais, hoje nós já temos uma visão mais ampliada. E nós já entendemos, por exemplo, entre aspas, que uma punição que hoje a justiça usa com o criminoso, por exemplo, seria muito mais viável com a educação do indivíduo, para tirar dele aquilo que ele tem de melhor, não é verdade? Tirar toda a luz que ele tem, toda a capacidade que ele tem, a habilidade que ele tem de melhor, porque o que ele tinha aprontado já foi demonstrado. Então, é um momento de reeducação. O que é que faz? Desenvolve-se o lado moral. Nós já compreendemos, então, já nos repugna, como dizem os espíritos a nós, nas leis naturais, que as leis de antigamente e hoje nos chocariam, que antigamente a gente achava normal, né? Bom dia, Liana. Corajosa, hein? Com todo o frio, conseguiu levantar. Tem som para todo mundo, gente? Som? Porque a Fabinha está sem som. Ah, ok. Voltou o som. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. Olha que interessante, gente. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. Ou seja, eu me sinto melhor do que a Mara, a Mara se sente melhor do que a Fabinha, a Fabinha se sente melhor do que a Liana, a Liana se sente melhor do que eu, e assim vai. O que é o egoísmo? É quando priorizamos a nós mesmos. Colocamos a nossa personalidade em uma evidência muito grande. Ora, repito. O Espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de certo modo diante da imensidade. Ora, peraí. Então, quando você compreende peraí, Deus me criou simples e ignorante e criou igual meu companheiro, meu irmão, meu marido, minha sogra, minha vizinha, a minha colega de trabalho, meu irmão problemático, criou simples e ignorante. É um raciocínio maravilhoso, né? A gente começa de um ponto de partida que todo mundo é igual. Ótimo. Não tem filhos privilegiados, não temos anjos, não temos demônios, ninguém caiu coisa nenhuma. Essa teoria de anjo caído já foi explicada e reexplicada pela doutrina espírita. A sensação que nós temos de queda é como Espírito chegando ao mundo de regeneração, criando tumulto lá naquele mundo de regeneração, nós emigramos para o mundo de provas e expiações novamente e isso dá sensação de queda. Os próprios Espíritos explicam isso no livro dos Espíritos. Então, essa sensação de igualdade a gente vem aprender, não foi? Deus criou todo mundo igual, a gente evoluiu, nossa evolução é devida aos nossos méritos, aos nossos esforços, tanto que nós temos que passar pela fileira, a fileira da ignorância, mas não pela fileira do mal. Isso é uma escolha, isso é uma... é a gente que se deixa seduzir, então, tudo é um mérito de cada um. Só que aí, nessa evolução que existe o mérito de cada um, existe um sentimento, uma composição social, se a gente puder chamar, que chama fraternidade. Eu evoluo segundo os meus méritos, mas quando outras pessoas se preocupam comigo e eu me preocupo com outras pessoas, eu instalo a lei de fraternidade, não é? o princípio da fraternidade e nós nos ajudamos. Mas só que o bem que eu fizer é pra mim. Tô estimulando o outro, é bem verdade, mas no contexto da evolução é pra mim. O outro é ajudado. Ele sentindo aquela ajuda, ajuda o adiante e assim vai. Tem até aquele livro, livro não, filme americano que se chama Corrente do Bem, que eu acho que é perfeita pelo perfil de raciocínio que nós temos feito nesses anos, pelo perfil de trabalho que tem desenvolvido o GE, pela Corrente do Bem. Aquele filme é maravilhoso, a gente deveria ver, né? E criar uma discussão sobre ele. O som tá bom pra vocês, gente? Vocês confirmam pra mim, por favor? Destruindo essa importância ou pelo menos, olha o que ele fala, destruindo essa importância ou pelo menos, reduzindo as suas reais proporções, ela necessariamente combate o egoísmo. Reduzindo as necessárias, a necessária, a real proporção. Ou seja, eu me dou importância, não vou deixar de ser egoísta totalmente, mas a partir do momento que eu compreendo a vida espiritual, eu começo a agir de indulgência na compreensão do outro, das questões sociais, das dificuldades morais. eu trabalhando no exercício da indulgência, o que que acontece? A minha personalidade, ela vai entrando em reais proporções e aquilo já não sufoca mais. Aí aqui vem a explicação, né? Que aí entra a questão do Pedrinho e de ser romano. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Olha que interessante. Então, o Pedrinho toma um choque pelo egoísmo de ser romano e para sobreviver, para poder, ele se mete na defensiva. O que é que ele poderia fazer para se defender? Ele fez. Agiu errado, ele poderia ser provado e dizer, por exemplo, abençoa, Senhor, a seu romano, que a maldade ainda está tão encruada no coração dele. Eu me entrego a ti, pai, porque seja de feita a tua vontade. Não é assim? Se ele tivesse agido assim, com certeza ele não estaria naquela circunstância na qual se ele encontrou. Aí, Dona Ivone diz assim, foi levado em conta a ignorância dele. Lógico. Olha a questão das organizações sociais. Ele era uma pessoa inculta. efetivamente, na sociedade, ele não tinha instrução. Então, para ele, até a realidade daquele momento daquela encarnação tinha pouco peso. Então, ele tinha uma atenuante que um homem esclarecido com uma cultura moral, com possibilidade de ter um conhecimento moral, e não é só conhecimento de livro não, conhecimento moral, ele não teria os mesmos atenuantes que Pedrinho tem. Aí, alguém poderia dizer assim para mim, ah, Ju, mas o Pedrinho não tinha conhecimento de vidas passadas? Ele tinha, mas só que a gente não sabe até que nível ele tinha. A outra questão é, quando nós estamos encarnados, as nossas experiências ficam obliteradas. Temos intuições, só que a influência social, a influência do meio, faz, infelizmente, que se desperte algumas questões em nós que fica meio suspeito. E aí, o que a gente faz? Por vontade, fazemos sair uma redundância, mas é interessante como redundância, sair fora, tirar de nós talvez aquilo que a gente não tenha de melhor. Aí que está, não existe mal irresistível, como dizem os Espíritos, não tira a responsabilidade de Pedrinho, porém, ele tem atenuantes. Continuando, que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais. Então, o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais. Instituições sociais temos muitas, todas. Ele não diz instituição social A, B ou C, ele inclui todas as instituições sociais. das relações legais de povo a povo e de homem a homem. Não é interessante? Ou seja, se o italiano compreende bem o brasileiro e o brasileiro compreende o italiano e respeitam as suas culturas e respeitam entre eles não vai existir tanto ódio e tanto egoísmo. Se o italiano compreende que o brasileiro gosta de comer pizza com ketchup, gosta de comer pizza com milho em cima, gosta de comer pizza com frango é um direito que ele tem. É o gosto, o paladar. Olha só, é um respeito, você tem que ter respeito. Aí, o brasileiro também tem que entender que o italiano gosta daquele jeito, a pizza tradicional que nasceu aqui, a cultura daqui. Então, compreendendo a questão de povo a povo, né, de raça a raça, de homem a homem. aí, nós chegamos em uma diminuição da personalidade. E o que é que acontece com isso? E não só, tem vários exemplos, né, quem poderia dar um exemplo pra nós? Isso aí, de povo a povo, respeito, vamos falar dos respeitos religiosos. O Brasil tem uma vantagem enorme de ser ecumênico com toda a problemática que tem, mas de qualquer jeito é um país mais ecumênico, e tem defeito isso, aquilo, outro. Mas a intolerância religiosa, por exemplo, o respeito à cultura, o respeito às práticas religiosas das pessoas, o direito, por mais que eu espírita sei que eu não preciso de um ritual pra poder me elevar a Deus, eu já sei, eu já tenho aquele conhecimento, eu absorvi, né? Então, tá bom, eu espírita. Mas se meu irmão da religião A, religião B, religião C, ele precisa ainda daquele ritual, ele precisa ainda pra se conectar com Deus de um cheirinho, de se ajoelhar, ele precisa ir pro altar, que bem venha. O importante é que ele seja um homem de bem. O importante é que ele tenha entendido a questão da caridade, que ele tenha entendido a questão da fraternidade, é a respeito de homem a homem e que aquele contrário, a religião contrária lá, né? O opositor, o outro, também compreenda nós com o nosso jeito de ser, com o nosso perfil de pensamento, é respeito. E Fenelon sabia disso muito bem. Porque Fenelon, sendo ele que era, ele teve um trabalho, por exemplo, de reconverter, vamos dizer assim, os protestantes ao catolicismo. Então, ele tinha um convento de mulheres, entre as, para o convento que se fosse uma escola, que é ele que pegou a responsabilidade. Então, ele pegava aquelas mulheres, aquelas moças que eram protestantes e catequizavam elas, convencendo-as a risco de saúde. não era o método dele, né? Por sinal, achavam que o método dele era muito leve. Mas, convencendo-as que não deveriam ser protestantes, mas sim, né? Católicas. Pegarem os protestantes e transformarem-os em Lenovelis. Tinha um modo de chamar, não me lembro exatamente. Então, ele, nas suas vidas, e como Fenelon mesmo, na sua biografia, nós sabemos disso. Então, ele fala de primeira pessoa, porque ele sabia, quando estava vivendo no mundo, o que era colocar personalismo na frente, o egoísmo. Ele conhecia o que era ser vaidoso, porque ele também teve, né? As suas nuances em proporções boas, ainda bem, graças a Deus, os seus companheiros, os seus colegas, as perseguições que ele passou para os seus próprios amigos, vamos dizer assim, de religião. enfim, né? Que a vida de Fenelon foi fácil, sendo perseguido, com as suas ideias, enfim. Então, ele sabia do que ele estava falando, porque ele vivenciou isso, né? quando vir que outros pensaram, ah, não, aqui, perdão, viu? Homem a homem, com das relações legais de povo, a povo de homem a homem, e este pensará menos em si, quando vir que outros pensaram nele. pelo exemplo, né? Então, quando nós nos mostramos pensando em outra pessoa, aquela pessoa, ô, Fábio, você sabe que me lembra aquele assunto que a gente estava conversando ontem? quando a pessoa, ela é igual a isso, né? Mas ela vê que outros pensam nela, ela acaba cedendo. E é uma demonstração do altruísmo. E muitas pessoas, às vezes, dizem assim, poxa, mas quer dizer que eu tenho que pensar só nos outros, e os outros não pensam em mim? Ou seja, não vou pensar em mim, né? Não vou pensar em mim. As pessoas dizem assim, e não é verdade, porque quando você está empenhada a pensar nos outros, tantos outros pensam em você. Então, é você pensando em muitos, e muitos pensando em você, né? Não é gostoso isso? Quando a gente compreende essa questão. Então, a pessoa que pensa nela, ela é egoísta e tal, quando ela percebe que os outros pensam nela, que as pessoas se preocupam com elas, nos diz Fenelon, e este pensará menos em si quando vir que outros pensaram nele. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Exemplo e contato. Nós demonstramos como se faz, que a gente pensa mesmo, e que a gente vai lá, vai agindo, e é no todo dia. Não é só no grupo espírita, na hora da costura, nem na hora da prece, nem na hora da entrega da sopa, nem no quilo. Jamais. Aquilo ali, vamos dizer, é bônus. É bônusinho, assim, que você está fazendo, ocorreu a oportunidade, você pega ali, carpe dieu e vai fazer. Não. É todo dia, não é toda hora? Então, com um exemplo, e olha que interessante, com contato. O que é o contato? Não é lidar com a pessoa? Só que hoje, nós temos vários meios de ter contato. Contato físico, contato virtual, não é? O contato telepático. São várias, vamos dizer assim, nuances de contato. Mas, contato, não é curioso isso? Olha só. Exemplo e contato. Então, o contato, o que foi que a dona Ivone fez com o Pedrinho? Hein, Mara? Dona Edna. Vamos recapitular. A dona Ivone chega na casa de um parente. E vai ajudar aquele parente que está doente. a partir do momento ela está se preocupando com outra pessoa. A energia que ela está emitindo é outra. Aí, chega lá, encontra dois espíritos nessa casa. Um parente suicida, que estava ali, fixo, e o outro, o Pedrinho, que já estava ali quando a casinha dele ainda era uma barraquinha. Estruturaram a casa, tudo mais. A casa ficou linda, mas o Pedrinho ficou na casa. E lá se vai, né? A dona Ivone, além de lidar com o Pedrinho, o que é que ela fazia? Fazia os mesmos trabalhos que ela sempre fez com os outros espíritos. Lia o capítulo 5 do Evangelho, tratava com carinho. O que mais que ela fazia? Psicografava o livro nas voragens do pecado. A dona Ivone estava, pelo exemplo, saindo dentro de si mesma, não é verdade? Então, a energia dela, mesmo que Pedrinho conscientemente não absorvesse aquele conteúdo, a energia dela era uma energia de quê? De exemplo. Porque ela exalava essa energia. Ok. A segunda coisa é o contato. Ela teve contato com o Pedrinho. Ela saia do corpo, ia dialogar com ele. e ela não ia ficar só, vamos dizer, catequizando ele. Porque nos trabalhos que a gente faz, então as conversas assim, o outro leva a gente a raciocinar, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o nosso trabalho do exemplo é só catequizando, empurrando para a pessoa com proselitismo infundado, forçando a barra para a pessoa. E não é verdade. Era o contato porque trabalhava junto com ele. Vocês lembram que ela ficava amarrando as plantinhas? da ervilha. Ficava segurando as estacas para ele e dando conselho para a saúde, demonstrando para ele preocupação, chamando ele para oração. Ô meu, ô Pedro, não deixe isso para lá. Ia conversando com ele. Aí daqui a pouco, enquanto estava amarrando aquelas ervilhas, estava contando uma parábola de Jesus para ele e ele se emocionava. Não era? Daqui a pouco ela estava psicografando, ela devia ter um momento de pausa, ela ia ler o evangelho para ele, então era um contato, não era uma convivência? Era ou não era uma convivência? Contato é convivência. Só que a convivência não é exatamente carnal. Nós convivemos, por exemplo, com o marido, com os filhos, é convivência. Mas vocês acham que a convivência é estritamente a carnal? Não pode. porque com o progresso, com a evolução, nós temos vários meios de convivência e de contato e que não pode ser desmerecido também. Nem o convivência carnal, ou seja, isolamento total do contato humano, carnal, né? Está ali, cara a cara, e nem tampouco o menos preso do contato à distância. porque existem os extremos, né? Já ouvi gente dizer ah não, gosto de lidar com gente, não gosto dessas coisas não. A gente respeita, mas tem alguma coisa estranha isso aí. Não é? É um. O que que acontece? Esse contato, além de não ser o carnal somente, além da convivência carnal, a convivência virtual, virtual entra em vários temas, não vamos entrar nesse detalhe, existe uma outra convivência. qual é? A espiritual, né Eliana? Convivência espiritual. Ora, os espíritos convivendo conosco, vendo que nós nos preocupamos com eles, se eles forem endurecidos, renitentes, vingadores, vocês são de acordo que eles vão se sentir comovidos? E vocês são de acordo que água mole em pedra dura tanto bate até que fura? o bem insistido não resiste ao mal? Por quê? Porque a energia do bem comove. Comove. Energia do bem comove. Aí, o que que acontece? Continua, Fenelon. em fase do som, em fase do atual transbordamento do egoísmo, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros que quase sempre não reconhecem. Aí, entra a questão da ingratidão. Quem lembra do evangelho? Sobre a ingratidão, né? os ingratos, precisa-se de muita virtude mesmo, renunciar a nós mesmos para cuidar das pessoas, para ter um carinho com elas, se a maioria das vezes não reconhecem, então precisa-se muita virtude, porque como nós somos e todos somos em graus diferentes, pessoas carentes, a gente deposita a nossa expectativa de amor nos homens, nas pessoas, e quanto nós deveríamos fazer nosso depósito de amor em Deus, na fiducia, na fidelidade, na confiança com Deus, porque Deus não erra conosco, nós aprendemos isso com a 495 do livro dos Espíritos, que os Espíritos protetores estão conosco por amor a Deus, porque é um amor não falho, já que nós, os seres humanos, vamos falhar, vamos desiludir, vamos escorregar, não vamos preencher todas as expectativas humanas, então precisa-se de muita virtude mesmo, porque a gente quer carinho, a gente quer reconhecimento, a gente se dedica com a pessoa, seja a pessoa, você está orando por uma pessoa, a pessoa lhe responde assim, eu não te pedi para estar orando para mim? é muita virtude, né, você continuar orando depois? não é verdade, Liana? assim, a primeira impacta, a pessoa diz assim, ah, bichinho, é assim? é, peraí, neguinho, você vai ver eu rezar mais por você? acaba tudo, acaba tudo, né, Liana? acaba todo esforço, é, então, o que é que nos diz Fenelon? é, é muita virtude, o mundo como está transbordando de egoísmo, é renunciar a nossa personalidade, ou seja, né, pelo outro, já que a maioria não reconhece, né, é principalmente os que possuem essa virtude que o reino dos céus se acha aberto, a esse, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois é verdade, vos digo, que no dia da justiça, todo aquele que só houver pensado em si mesmo, será postulado e sofrerá pelo abandono que será relegado, é uma metáfora, né, a metáfora, de qualquer jeito, o Fenelon era um religioso, tinha uma linguagem, ainda, é, as manias, né, como nós sabemos, espírito de segunda ordem, também tem suas características, sendo ele, por muito tempo, um religioso católico, é natural que, para colocar, para exprimir certos pensamentos, ele também use uma linguagem desse tipo, o que é que ele quer dizer isso? No dia da justiça, ou seja, quando você tiver que lidar com sua própria consciência, no dia que você tiver que sair desse corpicho, e tiver que lidar com sua própria consciência, pode ver que você mesmo vai se cobrar, porque depois que você saiu da matéria, a visão para você fica diferente, então, quem só pensou em si, que só esteve ligado para si mesmo, vai realmente haver um conflito consciencial, e aí, a mesma pessoa entra num processo, tem que se arrepender, né, mas ela entra num processo de autocorreção, vamos dizer assim, a linguagem é de autocorreção, mais adiante, Allan Kardec nos diz como é que as pessoas vão ficar livres do egoísmo, com uma explicação ainda muito mais linda do de Fenelon, com todo respeito a Fenelon, mas Kardec na dor de braçada, nessa continuação, e esse, exatamente, eu vou deixar para vocês estudarem num segundo momento. Assim, damos continuidade aqui a Dona Ivone, vamos lá. Com a retirada de tão incomodativo inquilino, invisível, o doente C melhorou gradativamente, chegando a se restabelecer. O mal físico, no entanto, era passivo de cirurgia terrena, e não de medicina psíquica. Dois anos depois, aconselhado pelo espírito de Dr. Biserra de Menezes, através da Faculdade Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, submeteu-se a merendosa intervenção cirúrgica, ficando radicalmente curado. Então, gente, olha a influência do espírito na casa. O doente, depois da retirada, né, de Pedrinho, daquele inquilino incomodativo, do invisível, ele foi melhorando, melhorando, até se restabelecer, mas o problema que ele tinha de saúde, foi necessário a operação. Então, veio o Dr. Biserra de Menezes, pela psicografia de Chico, e disse que ele necessitava a operação. Que era no intestino, era ligado ali no início do intestino. Aí, nada, operou, ele ficou bom. Olha que maravilha, né? Radicalmente curado. Em tremente, cerca de dois meses após a retirada da entidade de Pedro, do domicílio de C, para regiões apropriadas do mundo espiritual, tive a ocasião de falar ao amigo espiritual José Evangelista, em memorável sensação íntima, em que esse amável operoso servo do bem, se incorporara no seu médium preferido, formosa senhora, desconhecedora dos verdadeiros princípios espíritas, mas portadora de uma faculdade positiva, e severamente dirigida por ele, nos preceitos do dever e da moral. Então, ela teve a oportunidade de conversar com o José, incorporado na médium. Então, estava incorporado na médium, e Dona Ivone teve essa oportunidade de bater um papo com ele, né? Uma médium, que ela, que ela, né, ponta dizendo que não era espírita, os preceitos espíritas, porém, era, ele trabalhava com essa médium, cumprindo os preceitos do dever e da moral. Bom dia, Elcio, bem-vindo. Do dever e da moral, que não significa exatamente que para cumprir o dever e a moral perante a médiumidade, necessita-se conhecer princípios doutrinários, não é? Lógico, que conhecer expande a consciência, dar uma noção da vida diferente, mas, a moralidade do médium, a influência moral do médium, é, a coisa melhor, é a vacina melhor. Não é nem a religião a qual se abraça, ou a filosofia na qual se incorpora a sua vida, a seu proceder, mas, a sua moralidade, o cumprimento do seu dever. Caro irmão José Evangelista, comecei. O senhor entende, por verdadeiramente lícita perante os códigos espirituais, desculpa gente, eu riso, porque eu acho engraçado, é, Dona Ivone. O senhor entende por verdadeiramente lícita perante os códigos espirituais, a farsa da compra da propriedade do nosso pedrinho para obrigá-lo a sair dela? Olha que diálogo da Dona Ivone, né? Dona Ivone está justamente trocando uma ideia com o espírito, como nos ensina Allan Kardec. Trocando uma ideia, conversando, pedindo esclarecimento. Aí ela diz aqui, pois sinceramente acredito com Allan Kardec que todos nós experimentadores temos o direito de procurar instruir-nos com os espíritos que nos honram com suas atenções, visto que a própria doutrina espírita nos faculta tal direito para que as dúvidas não persistam ou burbrando nosso raciocínio. Ou seja, E o que é que Allan Kardec nos ensinou? O que é que Allan Kardec nos ensinou? Que nós podemos conversar com os espíritos, que nós podemos nos instruir, nos esclarecer com eles, sem precisar exatamente, não é? Ouvir e aceitar. Nós, aliás, temos que indagar. dos espíritos, instruir com as experiências deles, trocar ideias com eles. Se nos for possível, não perdermos essa chance. O que é que tem um grande peso aí? O interesse. Qual é a tua intenção? É instrução? É aprender? Ou é a curiosidade? É o despertar desse interesse? Certo? Continua, Dona Ivone. A entidade silenciou por alguns instantes, como se meditasse sobre a impertinência da interrogação. Talvez medindo a vantagem ou a desvantagem da resposta, e finalmente respondeu com interessante pergunta. Tá ruim pra todo mundo, gente? A qualidade da transmissão? Porque não tem outra coisa aberta aqui. nem outros dispositivos. Então, a entidade foi refletindo, foi pensando naquilo que estava pra responder pra Dona Ivone, e respondeu. Responderei a sua pergunta, depois que a senhora me disser, olha o espírito, viu? Olha como é sabido, viu? Responderei a sua pergunta, depois que a senhora me disser, como entende a questão da caridade, e me indicar, que propriedade nosso amigo Pedro possuía, sendo espírito desencarnado? O Eliana e Dona Edna, né? Espero que a senhora esteja escutando, se não, acho que depois vocês ouvem o áudio, porque aqui vai ser o último áudio, né? Esse último áudio, os últimos 15 minutos do YouTube. Olha a pergunta do espírito pra ela. Vai lá, Dona Ivone, estudiosa da doutrina espírita, e pergunta pra ele, vem cá, mas você acha que foi dentro das leis de Deus, de caridade, você enganar o Pedro com aquela faça da compra do, da compra daquele terreno, pegou dinheiro, deu na mão, era uma faça mesmo, né? O dinheiro era mentiroso, comprou coisa nenhuma, enganou ele. Gente, olha a contra-resposta. Eu só vou te responder, depois que a senhora me explicar o que a senhora entende de caridade, e outra coisa, qual era a propriedade que o Pedro possuía, já que ele estava desencarnado. Daí, você toma aquele plofite, Isabela diria, aquela rasteira, e já fica na reflexão, não é? Vamos lá. Aturdirme, de início, surpreendida, pois realmente, talvez ainda, sugestionada pela forte mentalização do próprio Pedro, me esqueceram daquela particularidade, ou seja, esqueceram-me de que quando ele nada mais possuía na Terra, mas respondi algo desapontada. Gente, foi maravilhoso mesmo. O espírito não puxando o tapete dela, porque ela ainda não tinha atinado para aquilo ali. Então, a Dona Ivone, uma médium de experiência, ficou tonta, né? Eita, eu não tinha pensado nisso. Né? Olha como a gente tem sempre ido aprender, né, Dona Edna? A Dona Edna, a Dona Ivone ficou assim, aturdida, ficou assim, pensando. Aí ela diz, algo desapontada, respondi, né? Bem, realmente, ele não mais possuía nada. Era tudo imaginação, revivendo o passado. Entendo que a caridade é o próprio amor de Deus, irradiando virtudes sobre nós. Suas criaturas, inspirando-nos à prática do bem. Então, realizaremos, segundo nossas forças, de assimilação e possibilidade, na marcha da própria evolução. Então, a Dona Ivone respondeu, com propriedade, então, olha, o amor, a caridade, o amor doado. Nós absorvemos esse amor, e nós passamos adiante. Então, nós vamos fazer a caridade, perante a possibilidade nossa, a assimilação e possibilidade. Olha, na marcha da própria evolução, olha que resposta doutrinária, a Dona Ivone. Nós sabemos que os espíritos de segunda ordem, eles podem desejar o bem, mas não exatamente praticá-lo. E desejar o bem, já é um sinal de evolução. Espírito de segunda ordem, desejo do bem. Olha que maravilha. Ela deu uma resposta, coerente. Vamos lá. aí ele vai. Sim, pode ser isso também. Mas é muito, muito mais do que isso. Porque a caridade é amor, e o amor é infinito, indefinível. Então, a caridade é o amor, não é assim? Mas é indefinível, é difícil definir o amor. até porque a gente não tem capacidade evolutiva para entender. Então, pois, a faça da compra, não foi caridade segundo minhas próprias possibilidades para com o nosso amigo Pedro? Eu acho que com essa eu vou terminar o estudo, deixar para lá, a gente pega semana que vem. O que vocês acham? Vou deixar esse raciocínio para vocês. Então, pois, a faça da compra não foi caridade segundo minhas próprias possibilidades? Para o nosso amigo Pedro? Ou, peraí, se nós sabíamos, e ela tinha dito, que a caridade era segundo as possibilidades do indivíduo, ele levou ao raciocínio, né? Não foi caridade com o próprio ser chefe de família carregado de responsabilidades, necessitando trabalhar para manter os seus, e que havia três meses e sofria terríveis reflexos das vibrações nocivas daquele cujo corpo físico tombara com o câncer generalizado? Opa! Então, não era caridade para tudo que é lado? Caridade com o ser que estava encarnado, que precisava viver ainda, não estava na hora dele, sofrendo uma doença, apesar de ser irradiada fisicamente nele, mas que estava engrandida, né? crescida muito maior das possibilidades do que ele tocava na realidade por causa da influência da presença de Pedro? E ele só está dando a resposta para ela, né? Não foi caridade com o próprio Pedro livrá-lo da fixação mental nesse câncer que o fez desencarnar há tanto tempo, mas cuja lembrança o afligia ainda, conservando-o imaginariamente doente? Três perguntas, já estamos na terceira. Foi caridade com o Pedro? Estava fixado, pensando que estava na doença ainda, a doença não existia mais, porque a doença fez a desencarnar, efetivar a desencarnação do corpo? Não foi caridade com a família do ser que sofria por vê-lo sofrer e temendo um desenlace do corpo carnal e que se fatigava nas lides e peripécias que a grave enfermidade de seu chefe arrastava? Quatro perguntas. E não foi caridade também com a senhora, ou seja, com o Ivone, que se esgotava fisicamente nos serviços de ajuda ao enfermo e aos labores domésticos? Porque ela não somente cuidava de Pedro, ela não somente, faça um caso, cuidava das psicografias ou dos outros espíritos, ou da psicografia da avoragem do pecado, nem das respostas que ela dava nas cartas das pessoas, ela também trabalhava domesticamente. Certo? E aos labores domésticos e à noite continuava a se esgotar mentalmente, psiquicamente, no penoso contato com a entidade endurecida nas próprias opiniões? Gente, endurecido nas suas próprias opiniões. A primeiro impacto, a gente olha pra Pedro e fala assim, tadinho, bichinho, sofredor, bichinho, mas Pedro tava endurecido nas suas convicções. Ele tava por escolha se lamentando e revivenciando daquilo. É igual aquela história que nos conta o Rossandro, aquela história da Tapaué. E com isso eu concluo com essa história da Tapaué porque nós vamos pegar esse fio de raciocínio a semana que vem novamente. A história da Tapaué é o seguinte, eu não vou contar com todos os detalhes de Rossandro, não, mas ele diz que é como se nós tivéssemos uma Tapaué que alguém tivesse vomitado dentro. O vômito é como se fosse a ação errada que a pessoa fez pra nós. A gente fecha a Tapaué e guarda. Aí a gente abre a Tapaué e cheira ela de vez em quando pra se sentir mal e relembrar então o Pedro ele fazia isso ele ficou no círculo vicioso do rancor da mágoa e toda hora ele abria Tapaué dele pra cheirar pra se sentir mal esse é o vínculo o círculo vicioso dos complexos psíquicos das cristalizações mentais do rancor ora exemplo uma certa senhorita tem uma mãe que foi extremamente complexa uma mãe difícil uma mãe autoritária uma mãe que batia uma mãe que no seu método educativo queria que ela fosse um ser humano bom queria que ela fosse um ser humano de luz em contrapartida ela espírito rebelde vestindo o corpo adolescencial desafiava a mesma mãe e se comportava rebelde muito mal então você sabe aquele discurso do dois bicudos não se beija a mãe a corrigia ela endurecida rebatia ela endurecida aprontava ainda mais ela endurecida não obedecia a a educação da mãe as regras aos limites enfim hoje essa adolescente deve ter em torno aos 60 anos mas essa adolescente com todo todo o conhecimento que tem volta e meia quando tem uma referência da mãe ela se lembra a porque minha mãe me batia a porque minha mãe fazia assim assado comigo a porque minha mãe porque minha mãe porque minha mãe vocês são de acordo que ela abre a tapa a ué e cheira? digamos que eu tenho um outro caso parecido iguais praticamente mas personagens diferentes a adolescente de hoje deve ter 50 anos e a adolescente de hoje faz assim menina eu era o cão quando era pequena eu aprontava minha mãe me cobria na porrada mas eu era virada nos 700 não tinha porrada que me desse jeito tu acredita que eu só fui me consertar com a vida crescendo ambas tem o mesmo conhecimento mas quando ela fala da mãe ela fala com graça se você perguntar assim você tem chateação rancor da sua mãe por isso ela vai rir e fala que nada menina era o cão mesmo acho que se fosse eu comigo mesmo eu mesmo batia ou seja uma todas as duas tem o mesmo conhecimento que vocês tem uma abre sempre a tapaué e cheira a outra ri disso pedrinho como diz o elcio era um espírito um espírito turrão e por que que nós estudamos livros porque os livros e as histórias que acontecem com as outras pessoas são como caricaturas das nossas vivências e se isso não entra no nosso coração para comparar com a nossa vida de todo dia para que nós sa é saíamos do corpo não sei se eu falei certo porque a italiana agora confundiu mas sair do corpo do corpo do agora e entender a vivência com as encarnações passadas compreendendo a expectativa do futuro tentando quebrar essa corrente nós ficamos espíritos endurecidos porque eu já vi pessoas sofrem obsessões terríveis de um endurecimento de perseguição dentro de casa dos espíritos fazerem ela cair no chão dela estar comendo e o prato voar essa moça vive só entre ela na casa dela isso é lá na Bahia e ela pedia ajuda nos centros espíritas e coisas assim terríveis mas quando nós vamos conversar com elas você sabe com ela exatamente com essa personagem você sabe o que ela diz ela xinga os espíritos todos que eles não prestam o que tem a ver esse negócio de rancor de reencarnação o que está no passado no passado não existe nada disso que eles tem que ir embora vai endemoniar a casa dos outros o que vocês acham vocês acham que passe água fluídica vai dar jeito ela abre a tapaué e cheira também não é vocês acham que os espíritos vão parar de derrubar as coisas na casa dela jogar ela no chão jogar o prato dela no ar não necessita-se de um aprendizado no qual ela vai ter que se abrir vai ter que se abrir em contratempo todos envolvidos com circunstâncias parecidas tem que encher o coração de muito amor da caridade da compreensão para com o espírito esses espíritos quando eles se manifestam nas reuniões mediúnicas o argumento é dizer para eles assim meus irmãos busquem vocês a felicidade o endurecimento do coração de fulano é tão grande que vocês ficam atrasados se libertem vocês primeiro pelo bem de vocês porque o convencimento deles para a felicidade deles porque com ela não estava funcionando né então tinha que se dedicar assim vamos dizer assim muito mais na instrução deles então quando nós vemos um caso como Pedrinho como a dona Ivone aí nós vamos ver a possibilidade daquele que ajuda o socorrista aquele que sofre obsessão vejam quantos personagens aqueles que vem do mundo espiritual e fazem entra em campo né são chamados em campo para as intercessões são várias caricaturas de circunstâncias nas quais nós vamos observando e vamos aprender o livro Recordações da Mediunidade Elcio não é um vamos dizer um conjunto de histórias bonitas de que uma médium vivenciou absolutamente nenhum livro doutrinário é histórias interessantes o chamado é claro é para que quando nós fechamos esse livro agora nós possamos trazer esses ensinamentos para o nosso dia vamos pensar vamos pensar se nós desejamos ainda estar como pedrinhos se nós podemos ambicionar em ser uma Ivone se nós estamos fazendo como romano se nós já temos uma compreensão e prática como José Evangelista meu amigo Elcio sermos nós mesmos é respeitar as nossas dificuldades mas a frase dita sozinha parece como se fosse somente abraçarmos a nós mesmos e aceitarmos e ficarmos paralisados e não é bem assim nós temos modelos de observação para que nós observemos o comportamento e copiemos é lá que está no livro do Evangelho segundo espiritismo e o nosso maior modelo e guia é Jesus sermos nós mesmos é sermos melhores dentro das nossas possibilidades mas não parados que nós aproveitemos esse momento para fazermos uma prece e agradecer todos os modelos que mesmo abaixo de Jesus nos possam inspirar essa transformação obrigada meu Deus obrigada por essa oportunidade de estarmos com amigos a estudar obrigada meu Deus pela possibilidade de chegar um livro desse nas nossas mãos pela possibilidade tecnológica que diminuiu distâncias obrigada meu Deus obrigada a todos os espíritos envolvidos nessas circunstâncias ao Pedrinho todo nosso respeito e carinho ao José Evangelista obrigado pelo exemplo dado no qual nós vamos trazer para nossa cotidianidade a Dona Ivone o nosso obrigado pela tenácia no bem pela insistência do amor e muito mais por nos fazer ver temas complexos de maneiras tão simples e a ti Jesus o nosso modelo de amor de perfeição na qual nós devemos seguir graças a Deus Amém Amém o